Música O recurso analisado pela terceira turma foi apresentado por uma mulher que solicitou o exame de DNA para comprovar a paternidade do filho. O resultado embasaria uma ação de alimentos contra o pai, mas deu negativo. O laboratório reconheceu o erro e fez um segundo exame, que deu positivo. A mãe entrou na justiça contra a empresa porque o equívoco causou transtornos emocionais. Ela afirmou ter ficado com a credibilidade abalada perante a sociedade e o filho. O pedido de compensação por danos morais foi negado em primeira instância e o Tribunal de Justiça do Paraná confirmou a sentença. Mas no STJ o entendimento foi outro. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigui, explicou que o tipo de serviço prestado pelo laboratório não dá margem a erros. Para a ministra, o falso resultado negativo abalou a honestidade e a moralidade da mãe. Colocando-a em condição de suspeita em meio a concepções conservadoras enraizadas na sociedade, em especial quanto ao comportamento sexual da mulher. Para determinar o pagamento de indenização, a terceira turma aplicou o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que imputa ao prestador de serviço o dever de reparar o dano independentemente de culpa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto